Eu tenho um pouco de tempo antes da classe do Mr. Jefferson, então eu posso fazer um pouquinho de caminhada. E aí, galerinha Simmer, aqui é a Mistura Tabecins, estamos de volta com a série Life is Strange, e no episódio anterior, a Chloe de novo se metendo em confusões, né, ficou com o pé preso na linha do trem, mas graças a Max e a gente, né, deu tudo certo e ela conseguiu viver. Morreu umas três vezes na minha mão, né, mas ela não sabe, então tá tudo certo. Vamos dar uma volta aqui pela escola pra ver o que que... Antes de começar a aula do Sr. Jefferson, faz tempo que a gente não veio pra escola, né, então deixa eu dar uma olhadinha aqui. Gente, eles vão fazer festa de novo. E aqui é o que? Cartaz. Ah, o do Clube Vortex. Não fique de fora, entre para o Clube Vortex. Deixa eu ver aqui. Festa do fim do mundo. Nossa, gente, parece até que eles estão sabendo, né? E deixa eu falar com essa aqui. Ah, eu vou colocar a minha import. Tá, ela tirou com a minha cara, né, eu consigo falar de novo? Ah, eu posso entrar na festa, gente? Ixi, não sei o que que eu posso fazer, mas... Vou conversar com o pessoal, vocês já tinham me dito pra conversar com todo mundo. Ah lá, o segurança, que é o padrasto da... Eu ia falar errado. Que é o padrasto da Chloe. Deixa eu dar uma olhada aqui. Dá pra entrar no banheiro? Não, no momento. Não dá pra falar com essas duas. Então, deixa eu ver se dá pra falar com ele. Também não. Entrar no banheiro masculino? Vai que... Também não. Então deixa eu dar uma olhada nesse cartaz. Aquecimento global. Neve vermelha. A estranha neve que caiu ontem foi mais um eco-sinal de que a mudança climática não é um mito. Vê se juntar a outros alunos de Blackwell e aos professores em uma reunião no campus para discutir o que você pode fazer para evitar uma segunda era do gelo. Sala de ciências. Legal. Né? Interessante. Deixa eu ver pra cá. Tem muitos cartazes. A maioria aqui é sobre a festa. E quem é você? E ela não dá pra ver. Tá. Dá pra falar com o diretor? Vamos falar com ele. Que chato, né? Eu vou falar não. Nossa. E por que você tá aqui ainda? Mal educado. Né, gente? Que isso? Deixa eu dar uma olhadinha pra cá. Parece que o Warren tá aqui. É ele? Não, acho que não. Acho que eu tô... Não, é o Zachary. Ou o Zachary. Não sei. O mundo é seu hoje. O Colégio Blackwell não é apenas uma escola híbrida. Nossa instituição de renome internacional quer partilhar isso com você. Procure um conselheiro hoje. Tá. Eu consigo falar com ele. Deixa eu ver esse troféu. Tá, agora eu vou falar com ele. O que é isso? O que é isso, Max? É estranho não ver você sem a câmera. Eu sempre estou fazendo fotos com meus olhos. Eu acredito. Ah, vou falar. Acabou. Ele é legalzinho, gente. Né? Não tratou ela mal. E ele é dos atletas. Se vocês quiserem ler, tá? É só pausar porque eu não vou ler aqui muita coisa. E tem outros que não dá pra falar. Então tá, vamos pro corredor. Eu não sei se tem alguma coisa que eu preciso ver. Eu não sei se eu tenho que falar com aquele ali. Se dá pra falar com ele. Deixa eu ver. Eu vou colocar assim. Eu não sei se eu tenho que falar com ele. Eu não sei se eu tenho que falar com ele. Eu sei que a marihuana é quase legal em Oregon. Eu posso comprar isso no Blackwell. Você vai me enxergar agora, Sr. Madsen? Por que que ele fala da Kate? Você trata a Kate muito mal. Eu vou perguntar, e quanto a Kate? O que é sobre a Kate? Você está entre nós em um tempo bastante ruim. Ela é uma outra coisa completamente. Kate não fez nada errado. Max, isso não é só sobre a Kate Marsh. Minha preocupação é pela segurança de todos os estudos Blackwell, incluindo você. Isso vai levar mais do que as camadas de segurança. Isso vai levar mais do que a Miss Grant e a sua petição para encontrar os estudos missingos. Não é a sua responsabilidade como Head de Segurança? Achei legal ele ter pedido desculpas, né? E ele não quis brigar com a Max. Eu não sei, ele está tentando proteger todo mundo. Não sei do que. E não sei porque ele fala da Kate dessa forma. E o Warren me mandou mensagem. Vamos ver aqui rapidinho o que ele quer. Estou no laboratório de ciências agora. Não sou o gato de nem vou me atrever. Te vejo em breve. Ah, ela devia ficar com ele, né? Ia ser tão bonitinho. Onde que é o laboratório de ciências? Tem que dar uma olhadinha. Eu vou clicar em todo mundo que der, gente. Porque vocês já falaram que é bom. Peraí, eu consigo falar com eles? Ah, é esse que engravidou ela. Tá. Para de andar, Max. Aqui é a sala de ciências? É, aqui. Tá, eu já vou entrar. Primeiro, eu vou dar uma olhada aqui. Armários. Tem a foto ali dela com os pais. Só isso. Vamos falar com esse Eva. Então tá, obrigada. Por me chamar de esperta. Será que eu consigo falar com ela? Agora eu vou entrar na sala de ciências. Ele tá ali. Ele é muito fofinho. Eu vou falar com a professora. Vou perguntar sobre a petição. Como é a sua campanha? É esquecer alguém que deveria se preocupar. Mas não tem o dedo de lá, Max. Mais pessoas gostariam de enviar um texto do que signar uma petição. É assim que nos mantém distrações. Ninguém vai notar as camadas em cada quadro. Alguns de nós queremos usar as camadas por bem. Mas pessoas como David Mattson querem usar as pessoas. Vou perguntar sobre fotos. Você deve conhecer bem ele ou... Eu vou perguntar se ela deve conhecer bem ele. Você deve conhecer o Sr. Jefferson bem bem até agora. Eu o conheço como um artista talentoso e professora terrível. Vou perguntar sobre a neve. E tchau. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem alguma coisa interessante que a gente possa pelo menos tirar foto. Aqui tem um cartaz. Aqui tem um cartaz. Aí também para vocês lerem. Só pausar. E deixa eu ir para trás aqui. Ele está ali naquela parte. Eu vou vir para cá primeiro antes de ir na interação. Está chovendo. Espero que ela não tenha outra das visões, né? Vou perguntar, falar do drone. E tchau. E agora vamos falar com ele. E agora vamos lá. Eu não sei Eu vou colocar sódio e depois a gente pode voltar e mudar, né? Então eu vou falar sódio. Nada. Então vamos voltar. É, eu acho que eu não preciso voltar tudo. Pronto. Deixa eu falar com ele de novo. Eu vou falar pra ele colocar potássio dessa vez. He ganhou um abraço gratis. Deu certo? Deu certo. Deixa eu falar mais com ele. Sim, eu sou cientista. Tá, aqui já acabou. Então vamos lá no... Na nossa aula. Pra lá, não dá pra ir. Deixa eu falar com ele. Porque ele tava falando com a Kate, né? Fiquei curiosa. É, David Madsen. Eu vou falar sobre ele. Eu passei entre David Madsen, Bárbara com a face da Kate sobre algo. Ela não merece isso. Claro que não. O senhor Madsen não é o mais gentil soul. Você tem provas de que ele instigou a situação? Minha palavra não é boa. Mas uma vez eu escolhi não tirar uma foto. Sempre tira a foto. Minha número um de fotografia. E, Max? Eu prometo que essa questão está sendo discutida pela faculdade. Eu acho que você sabe sobre esse vídeo viral. Nossa, então ele falou sempre tire foto. E isso eu vou levar comigo, né? Sempre quando tiver essa opção, quando tá acontecendo alguma coisa muito uau, eu vou tirar foto. Porque daí pode provar, né? E ele perguntou sobre o vídeo. Todo mundo sabe e eu vou colocar... A Kate está enlouquecendo. Ela não está enlouquecendo por tudo isso. Ela não pode fazer trabalho enquanto ela está tormentada por um dia. O que se a Kate trouxe isso por si mesmo? Ela quer dizer bem, mas talvez ela não protestou muito. Ela parece que ela está mantendo a verdade. Você falou com ela? Ela falou com ela? Sim, eu falei com ela com o telefone hoje. Ela precisa de amigos e apoio agora. Eu só não quero Kate Marsh se tornar a próxima Rachel Amber. Rachel Amber? O que ela tem que fazer com a Kate? Com todas as suas posturas de pessoa que não se esqueçam, é difícil não pensar em ela. Eu me esqueço de Rachel também. Mas pense sobre você, Max. O principal Wells me disse sobre o que você disse que aconteceu no bairro. Eu não sei se eu devo confiar nele. Mas ele já está sabendo, né? Porque o diretor é fofoqueiro. Então, eu vou colocar Nathan Prescott. Então, eu vou colocar Nathan Prescott. Será que daqui eu consigo ouvir a conversa? Vou ficar aqui Tá meio que gaguejando, gente Isso não é normal Nossa, a pessoa tá insistindo, hein Será que vai demorar muito? Vamos ver se ele vai falar as mesmas coisas, né Porque... É, então tá As mesmas coisas Deixa eu falar com ele Hum, ele gosta dela? Aparentemente, né, gente Esse quadro todo eu já tinha visto Tá, deixa eu falar com essa Tirar foto dela Tá, e agora sim eu vou conversar Nossa, então tá Desculpa atrapalhar Deixa eu ver Quem mais eu consigo conversar aqui Ninguém quer conversar comigo Deixa eu dar uma volta Tô falando dele Dela, no caso Dá pra falar com os dois Eu não sei se eu falo Eu vou falar Não sei se eu falo Não sei se eu falo Isso foi uma ameaça Acho que foi, né É, também acho errado e estranho O que que dá pra fazer aqui Nada Ah, olha quem tá vindo Não sei se eu falo Não sei se eu falo Agora sim se eu falo Agora sim eu consigo Eu vou desenhar Talvez isso envolva um estudante Ou um amigo Eu me pergunto como é que se senta Se tiver imagens falsas de você Se escutadas em todo o mundo Para as pessoas julgarem Normalmente, as pessoas precisam Para julgarem Então elas nunca olham um bom Olhar em si mesmos Eu posso agradecer a reality TV Por algum de isso No final Nós só podemos afirmar Nós só podemos afirmar Nós mesmos por participar Falando de participação Há algumas pessoas aqui Que vão ter uma foto É legal Que o Sr. Jefferson Poblige O próprio livro de foto Ele não para de falar O que será que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Nossa, meu Deus Nossa Meu Deus Gente, o que eu vou fazer? Todo mundo fica olhando E ninguém faz nada Que horror Pior que é assim mesmo, né? Ai, meu Deus Eu não posso ficar voltando Muito tempo Senão eu não vou conseguir Salvar a vida dela Ficou tudo parado Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que eu vou conseguir Eu vou conseguir ajudar Ai, meu Deus Meu Deus David está aqui Será que eu consigo entrar? Vamos lá Vamos, Max Falta pouco Fala com ela Fala com ela Fala com ela O que você está fazendo aqui, Max? Parla Não venha perto de mim Não agora Isso não funcionará Eu não tenho nenhum poder Agora eu tenho que fazer isso Ai, eu não vou poder voltar no tempo, gente Essa decisão As coisas vão melhorar E você é importante para todos Meu Deus Eu vou falar que as coisas vão melhorar Ai, espero tomar as decisões certas Eu vou colocar Você é minha amiga Você é minha amiga Você é meu amigo, Kate Eu me senti melhor Falando com você no telefone Eu sempre senti Que você realmente escuta Kate, por favor, me confie Vem me Vem, por favor Eu posso te ajudar Eu sei que eu posso Esta noite Eu errei o link da web Para o vídeo Foi escrito no mirro do chão Vixe Ainda jogou na minha cara O que a gente fez, gente Estou juntando provas É muito perigoso para nós Não sabia o que fazer Eu vou colocar que eu estou juntando provas Né, para ela Ai, que difícil Eu estou procurando provas Que Nathan Prescott Drogue você E você não é a única vítima Então você tem que me ajudar A me levar Nathan Prescott? Isso faz sentido Ele é um maldito Você tem provas agora? Pronto Então direto para a polícia Pense de isso como Nós estamos pulando Blackwell Você tem meu back É a primeira vez que Eu me senti Esperando em uma semana Bom, nós todos precisamos Temos de trás dos outros Então eu quero que você Venha comigo agora Por favor Você não tem que fazer isso Max, eu estou em um maldito E eu não posso se acordar A menos que eu me coloquei Para dormir Então todos em Blackwell Compostam pics de meu corpo Morty na internet Para sempre Não é que eles chamam isso Uma web Nada pode nunca sair Como meu vídeo Eu gostaria de voltar Seja mais forte Do que eles Ninguém liga para o vídeo Há bilhões de vídeos Ai meu Deus Essa hora é muito difícil Você não sabe O que falar para a pessoa Eu não sei o que eu vou falar Para ela Eu estou com medo Dela se jogar A gente A bilhões de vídeos Isso eu não vou falar Eu acho que vou falar Seja mais forte Do que eles Kate, essa é a nossa chance De derrotar os buracos Essa é a única forma Que podemos vencer contra eles Nós realmente Eu não acredito Eu não acredito Em milagres Não acredito Agora eu acredito Você é parte da razão Por que Se você Vá comigo Eu posso te dizer Mais Você é uma boa pessoa Max Mesmo se você É cheio de mal Mas eu venho Com você Você é meu amigo Ai meu Deus Suas irmãs Vocês falaram Que ela ama muito As irmãs dela Então eu vou falar Suas irmãs Vou falar Suas irmãs Espero que dê certo Ai me dá a mão Pelo amor de Deus Ai Nossa, graças a Deus Deu certo, gente Dá muito medo Dessas coisas Para salvar Uma jovem Uma jovem Deu certo Você é um herói Para conseguir Kate Para virar Max Eu não fiz muito Ela é moda Como um herói Sim Real herói Como principal Da Blackwell Academy Eu tomo Minhas ferramentas Seriosamente Eu tomo O bem-estar De cada estudante Mais seriosamente O que aconteceu Hoje Não deveria acontecer Em uma sala De sabedoria e conhecimento Mr. Madsen Como nosso Head de segurança Aqui Esses Doors Deu sempre Deu ser Locked Isso é apenas Procedura de operação Deu Eles não E essa é De sua responsabilidade Mr. Jefferson Eu sei que você não pode Ser esperado Saber o que As suas alunas Estão indo Mas Kate Você tem assistido Em classe Então você deveria Saber que algo Foi amiss Mr. Prescott Desde que você É responsável Para as partidas Vortex Laboratário Hoje No Primeiro O Não Entre Ai, meu Deus, o que que eu vou falar? Eu vou ter que entregar um dos três. Mas, ó, ela ficou, isso tudo aconteceu porque o Nathan drogou ela e fez o vídeo. Se isso não tivesse acontecido, creio que ela estaria bem no momento. O David intimou ela. Isso fez mal pra ela também. Não sei porque ele intimou. E o Jefferson, o professor Jefferson, fez ela chorar hoje de manhã, por isso que ela foi pro terraço. Mas eu vou entregar o Nathan. Que provas que eu tenho sobre ele, gente. Meu Deus. A culpa é do Nathan. Sério, sério mesmo. Como sempre. Ninguém vai acreditar em mim. Eu vou falar do Nathan, gente. O professor fez ela chorar mesmo. O David intimou ela. Será que eu consigo voltar no tempo? Essa é uma decisão muito difícil. Tô demorando uns dois minutos aqui. Eu vou falar do que o professor fez ela chorar, então. Que é mais leve. Não, eu vou falar do Nathan. O que eu sei é que Kate estava em uma festa e o Nathan dôs ela. Ela se desfazou e beijou alguns garotos em um vídeo viral sem uma dúvida. Eu dôs ela? Sem uma dúvida. Você viu o vídeo? O que? O que? Kate estava desfazada e... Você é um lixo. Você disse que Kate, você levou ela para a sala de emergência. Eu disse que eu ia levar ela para a sala de emergência. Ela se desfazou eventualmente. Fala. Algo aconteceu com ela e você sabe. Como é que eu falo sobre você pular uma arma na sala de garotos? Ei, isso é total desfazada. Eu poderia te assustar e essa escola tão rápido. Eu já tenho um advogado pessoal. Cuidado, Sr. Prescott. Eu me contei sobre esse incidente de arma de arma. E eu tenho que admitir que o vídeo em questão foi enviado para mim por diversas fontes. Inclusive eu. E, desde que Sr. Prescott aparece prominente no vídeo e foi responsável pela futebol, eu não tenho escolha de se suspender até mais notar. O que é. Até mais. Vejamos na tribula. Desculpe. Eu acho que Max e Nathan precisam desfazer antes de nós nos ensinamos mais. Um amigo e estudante só tentaram matar a gente. Eles não precisam desse fórum agora. Sim, eu estou meio devastada agora. Eu gostaria de estar com a minha família. Ok, Sra. Caulfield, por favor, siga aqui para confirmar o que você nos disse. Eu continuarei essa investigação daqui. Minha cabeça me matou, mas eu acho que eu posso usar meu poder de novo. Gente, eu poderia voltar no tempo, mas eu não sei quantas vezes eu posso voltar. Falar que foi o professor, depois eu posso falar ali. Mas eu preciso... Eu acho que eu vou assinar mesmo para continuar com o processo contra ele. Não sei se é isso. Então, eu vou assinar. Eu vou assinar. Então, eu acho que nós sabemos menos agora do que quando começamos. Nós vamos assinar a polícia com mais inquiências. Eu sei que esse foi um dia estressivo. Eu gostaria de ter o poder de mudar tudo para o melhor. Então, obrigado por virar. Finalmente, o diretor tomou uma atitude, né? E eu acabei nem vendo a mensagem que a Chloe me enviou. Eu não consegui nem acreditar que isso estava acontecendo. Foi literalmente em um movimento lentamente quando eu peguei a mão. E então eu consegui sentir ela peguei a minha. Max, isso foi o maior coisa que eu vi. Eu nunca vi. Você chegou, ela chegou, abraçou, abraçou, aplausos. Como um superhéroe. Não, não. Olha para mim. Eu sou uma malha. Você está brilhando. Sério, uma malha humana. Eu estou certeza que você ganhou suas mãos hoje. Eu ainda estou preocupada com Kate. Ela tentou matar a mesma coisa. Tudo em um vídeo. Viral é o certo palavra. Como uma doença. Então você assistiu? Só um. Um e meio vezes. Lauren, eu não quero dizer estranho, mas há algo que está acontecendo em Blackwell. Hiday provou isso. E eu estou trabalhando com a prova que Kate Marsh está conectada com Rachel Amber. Algumas. Com o Nathan e o Mr. Madsen. Eu não sou um grande conspiração, mas eu não me perguntei. Nathan me amado ontem e Madsen é um cara direto. Então, o que você acha que está acontecendo? O que é isso? Ah, ele vai abraçar ela. Ah, que bonitinho. Ahopecia. Eu acredito, Food Now Codes. Eu acredito em tudo. Eu acredito em nenhum nova semana. Boa tarde. me apagou. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Gente, provavelmente essa música O diretor está discutindo com o professor Provavelmente essa música vai ter direitos autorais Então Se não tocar nada agora é porque eu tive que remover, tá bom? Gente, mas que episódio difícil Que bom que eu consegui salvar, né? Meu Deus Deu um desespero tão grande É um desespero tão grande Ê também E aí É o David que fez isso? Então é isso meus amores Terminamos o segundo capítulo de Life is Strange Muito obrigada por me assistirem até aqui Os próximos eu vou postar toda sexta-feira Se eu não postar na sexta vai ser no sábado, tá bom? Então é isso meus amores Espero que vocês tenham gostado desse episódio super difícil Mas que no final deu tudo certo Creio eu, até o presente momento E espero que vocês tenham gostado Que estejam me acompanhando nessa série Então é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau